Voltei senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome, como sempre, é Victoria Nini e atendendo alguns pedidos. Pela primeira vez temos pedidos aqui no canal. Tem um inscrito chamado Coliseu, e aí Coliseu, ele comenta em vários vídeos e ele pediu um review sobre esse console aqui. Eu tinha prometido esse review, pra falar a verdade. E também tem um outro inscrito, vou deixar a pergunta dele aqui na tela. Ele perguntou quais emuladores esse console aqui carrega, funciona, e ele deu alguns exemplos ali. Eu vou falar sobre isso hoje e muito mais coisas, tipo o setup inicial, como formatar o cartão SD, como fazer um custom, como atualizar ele. Não é uma atualização 100%, super oficial, mas é uma atualização dessa página, Retro Game Corp, tem o link dela aqui na descrição. Ela tá em inglês, vocês conseguem, quem não souber falar inglês, não souber ler inglês, conseguem traduzir ela pelo Google Chrome, tem muita informação interessante. Inclusive, eu colaborei com essa página. Tem ali uma página do GitHub, que pra quem não sabe é um site de desenvolvedores, onde você pode colocar arquivos de código e coisas assim, pras pessoas baixarem e usarem. E ali tem um preset de wallpapers, que tem até o meu nome ali, vai estar escrito Victor e Emine, o nome desse canal. E são os wallpapers que eu tô usando aqui no meu Pocket Go S30. Hoje o vídeo é sobre ele, nossa estrela do dia. Se liga só que bonitão esse template. Muito irado, né? Todo futurista, minimalista. Esse console portátil, ele roda vários emuladores. Eu separei meio que por ordem. Então aqui, olha, eu tenho Nintendinho, ou NES. Tenho Super Nintendo. Game & Watch, que pra quem não sabe é o primeiro portátil da Nintendo, que só tinha um jogo por aparelho. Mas eu instalei aqui alguns ROMs dele pra jogar, é divertido. Game Boy Clássico, aquele preto e branco, também conhecido como DMG. Game Boy Color. Game Boy Advance. E também criei essa página diferente pros settings, pros ajustes. Ficou bem bonito o design, né? Fala aí. Criação minha. Ó, aqui roda outros aparelhos também. Roda um monte de coisa da SEGA. Roda um monte de coisa. Até o Dreamcast, eu acho, da SEGA. Aqui também roda PSP. Playstation 1. E deve ser super gostoso jogar Playstation 1 aqui, porque tem LR. Diferente do PSP. Que por exemplo, você poderia querer jogar um Playstation 1 lá. Mas eles não tem esses dois botões aqui em cima. Eu não coloquei aqui o emulador do Playstation 1. Porque como ele tem esse design nostálgico com formato da Nintendo. Com formato de controle da Super Nintendo. Eu preferi deixar só jogos da Nintendo. Eu gosto desse fator nostálgico. Pra mim, eu não jogaria um Playstation só por jogar. Eu poderia jogar Playstation nesse, que também tem fator nostálgico e tudo. Inclusive, esse daqui é o Retroid Pocket 2. Se você achou muito parecido. Na verdade, o Pocket Go S30, que é esse que eu tô mostrando hoje. Ele é metade do preço do Retroid Pocket 2. Mas o Retroid Pocket 2, ele roda Android. E nele, eu consigo jogar até Nintendo 64. Que é uma plataforma acima do Super Nintendo. Hoje, o assunto é sobre ele. Mas tem um vídeo aqui no canal sobre o Retroid Pocket 2. Quem estiver interessado, aproveita e já se inscreve. E procura aí na página depois. Vamos continuar falando sobre o Pocket Go S30. Nessa página, que tem um link aqui na descrição. Eu acho que é o melhor guia que mais explica tudo sobre esse console. Eu quero passar aqui sobre algumas partes mais importantes. A primeira delas é fazer o backup do seu cartão micro SD. O Pocket Go, ele vem com o cartão micro SD. Antes de tirar ele, desliga o seu aparelho. Pra desligar, é só segurar alguns segundos aqui em cima. Assim que ele desligou, você pode remover o seu cartão micro SD. Eu acho um pouquinho difícil de tirar. Então, eu uso esse adaptador de cartão. No meu computador, tem uma entradinha de SD. Se no seu computador não tiver uma entrada de SD, é possível que ele tenha uma entrada USB ou USB-C. Existem adaptadores de cartão micro SD pra USB ou USB-C. No meu caso, eu vou colocar aqui no cartão micro SD. Coloco no meu computador. E o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer, é o backup de todos os arquivos que estão ali dentro. Porque assim, se alguma coisa der errado, pelo menos você tem os arquivos ali com você. Ele vem com um cartão de 16 GB. Pelo menos a versão que eu comprei vem com esse cartão. Faz o backup dele. E se você quiser fazer um upgrade no seu cartão, colocar um cartão maior, você consegue colocar até, eu acho que 128 GB. O que é muito. Acho que cabe todos os ROMs de Super Nintendo, Nintendo, SEGA. Tudo que você pode imaginar num cartão de 128 GB. O ideal é que você formate ele pro formato XFAT ou pro formato FAT32. Se você não sabe, tem várias diferenças entre esses dois formatos. Mas pra mim, a principal diferença é que o XFAT você consegue colocar arquivos de qualquer tamanho. Por exemplo, arquivos maiores que 4 GB. Enquanto o FAT32 não consegue colocar arquivos maiores que 4 GB. Porém, tem vantagens e desvantagens aí pros dois lados. Quando você formatar o seu cartão micro SD, lembra de colocar o nome dele Pocket. Tudo em maiúsculo. Porque é assim que o seu console vai reconhecer o seu cartão. Se você quiser fazer a atualização do firmware que eu acabei de mencionar pra vocês, é muito, muito, muito fácil mesmo. Nessa página, que tem o link aqui na descrição, quando você desce até a parte PocketGo S30 AdonPack, dá pra procurar ou dá pra olhar aqui no índice que tem aqui logo no início da página, o Table of Contents. Aqui no meio do parágrafo, olha, do segundo parágrafo, tem uma parte que tá escrito Head over to my GitHub page. O GitHub, que nem eu falei pra vocês, é uma plataforma, é um site, onde você pode colocar os seus arquivos de desenvolvimento. Se você tá começando nesse mundo de fazer custom firmware ou de mudar o seu aparelho agora, você vai ver que é mais fácil do que parece. E se você já faz isso há um tempo, você provavelmente já conhece aqui o GitHub. Pra você baixar os arquivos aqui do GitHub, vem na página principal, nessa que aqui embaixo tá escrito as introduções. É só você ver até o início, por exemplo, se você já abriu aqui Wallpapers, vai abrir aqui, olha só, S30 AdonPack barra Wallpapers. Clica na primeira opção, na raiz, como a gente chama no mundo do código. Clica aqui em Code, com essa setinha pra baixo, e aqui tem o Download Zip. Você baixa, e aqui dentro do Wallpapers, a segunda opção de Wallpaper é essa que tem meu nome, Victory Mini entre parênteses. Recomendo que vocês instalem ela. Assim que você baixar ali no GitHub a versão mais atualizada que tiver, por isso recomendo que você entre no link aqui embaixo, procure essa seção e clique, porque assim você vai estar sempre com a versão mais atualizada, possível. Você volta pro site, que tem o link aqui na descrição. Segue esse passo a passo, mesmo que você não saiba falar inglês, é super simples. Então, por exemplo, aqui o primeiro passo é Update Wallpapers, atualizar os Wallpapers. Pra isso é super, super fácil, você só acessa o seu cartão Micro SD, que eu te expliquei antes, põe no adaptador, conecta ele no seu computador. E ali dentro tem uma pasta chamada Skins, que é pele. Só que ao mesmo tempo, Skins também pode significar o tipo de camada que você usa. Nesse caso, é o tipo de tema que o seu console tem ali dentro. Ali tem Skins, dentro tem uma pasta chamada Default, que seria o padrão. E ali dentro tem uma pasta chamada Wallpapers, que são papéis de parede. Deleta essa pasta Wallpapers e instala uma nova pasta Wallpapers. Recomendo essa, que tem o meu nome, Futuris e entre parênteses, Victoria Mini. E pronto, assim você já atualizou o seu wallpaper. Se você tirar o seu cartão, conectar aqui no seu aparelho e ligar, você vai ver que os seus Wallpapers já atualizaram. Mas dá pra gente ir além. Você pode também atualizar os Launch Files, que são os arquivos de partida. E é o mesmo processo. Então aqui ele te explica, por exemplo, você vai em Sections. Na pasta Sections, são seções. E ali tem uma pasta chamada Emuladores. Você remove os arquivos que tem ali dentro dos emuladores. E substitui esses arquivos pelos arquivos que tem ali no GitHub dele, de emuladores. Super simples, super fácil. Mesma coisa pra atualizar os emuladores, que também isso que você acabou de atualizar são os arquivos de partida, que o console sabe que ele tem que usar aquele emulador pra começar. Agora você tem que atualizar os próprios emuladores. Porque depois que esse videogame lançou, saíram novas versões deles com correções de problemas. O processo é basicamente o mesmo. A única diferença é que dessa vez, ao invés de você substituir alguns arquivos, você vai puxar um arquivo zip e vai descomprimir ele ali dentro. Provavelmente você já sabe como descomprimir algum arquivo, mas se não é super fácil. Se você usa Mac, que nem eu, já tem programa próprio dentro do Mac pra isso. Se você usa Windows, eu acho que existe, mas você não deve ter WinZip, WinRar. E você descomprime ele ali dentro da pasta que o site manda pra você. Agora, pra sua pasta de ROMs. Quem não sabe, ROMs são os jogos que você vai pôr ali dentro. Eu não vou ensinar vocês a baixar ROMs nem instalar, mas é super fácil. Pesquisa o nome do jogo que você quer aí no Google com a palavra ROM depois, aí você baixa... É isso, tá bom? Mas pra manter tudo organizadinho, ele fala aqui pra você criar novas pastas de ROMs. Porque esse update que ele fez, esses emuladores que ele pôs aqui, tem mais emuladores do que veio originalmente com o produto. Ele organizou bem direitinho aqui, olha só. Criar uma pasta chamada 32X. Ele colocou aqui entre parênteses, new. Porque essa pasta não tava ali ainda, então é uma pasta nova que você vai criar. Mesma coisa, Atari 2600, que é um jogo que foi muito popular antigamente. Os meus pais tiveram Atari 2600. Esse DC, por exemplo, tá aqui, olha, no change, sem mudanças. Então essa pasta já existe, mantém ela como está. Aqui, olha, a pasta FBN tá entre parênteses aqui, previously named FBA. Isso significa que antes ela era nomeada como FBA. Agora o ideal é que você atualize ela pra FBN. E vai assim por cada uma dessas pastas. É bastante fácil, olha só. A gente vai até lá embaixo quase. Porque são vários emuladores que você pode instalar aqui dentro. Por último, essa é uma das partes mais difíceis. Eu também não posso mostrar pra vocês exatamente como faz isso, porque é um pouquinho ilegal. Os emuladores, pra eles rodarem, eles precisam de uma coisinha chamada BIOS. BIOS. B-I-O-S. E você precisa achar os BIOS de cada um desses arquivos. Então olha só, o BIOS do Game Boy Advance. Você precisa achar esse arquivo chamado gba-bios.bin. Copia esse nome, gba-bios.bin. Como de ser, como de ver no Google, espaço download. Baixa esse arquivo e joga dentro da pasta BIOS do seu cartão micro SD. E faz isso pra cada um desses. Playstation, Sega Mega Drive, Neo Geo, Famicom, Sega CD. Foi assim que eu fiz. É assim que você pode achar também. A próxima seção, descendo aqui um pouco, ele tem uma tabela. Então, por exemplo, se você quer jogar um jogo do Game Boy Advance. Você olha aqui na segunda coluna que tem o Game Boy Advance. Você tem que inserir os ROMs de Game Boy Advance aqui dentro da pasta GBA. Pode estar tanto no formato GBA ou no formato Zip. Recomendo que deixe no formato GBA. Se você fez tudo aqui acompanhando esse vídeo. Entrou, baixou os arquivos, substituiu da forma que eu fui mostrando. Dentro da pasta emuladores, você vai encontrar tudo nessa ordem. 01 FBNO 02 MAMI 2003. Você pode criar uma nova pasta aí dentro chamado Hide ou Esconder. Como você quiser. E puxar pra essa pasta que você criou ali dentro. Os emuladores que você não quer que apareça aqui dentro do seu console. E melhor que isso. Você percebeu que tem ali o número 01, 02, 03, 04. Antes de cada um dos emuladores. Você pode renomear só esse número. Pra que os emuladores apareçam na ordem que você quiser aqui dentro do seu console. Próxima coisa é trocar o tema. Como eu ensinei vocês. É só você acessar a pasta skins. Ali dentro tem uma subpasta chamada default. Ali dentro tem uma subpasta chamada wallpaper. Deleta toda essa pasta wallpaper. E instala uma nova pasta wallpaper. Que você pode baixar ali em cima nesse site. Na parte github. Então aqui olha. No addon pack tem o head over to my github. Ali você consegue encontrar esse tema que eu desenvolvi. Que você pode usar no seu aparelho. Inclusive se você usar o tema que eu desenvolvi. Comenta aqui embaixo. Quero saber se você está curtindo. Quer alguma mudança. Tem alguns updates que eu quero fazer ali dentro dele. Vou falar sobre eles depois. O template que eu desenvolvi é baseado nesse daqui. Que é o Futuris. Que também é um template alternativo. Criado por uma outra pessoa. O nome da pessoa que criou é Baguette Crusader. Ele fez um ótimo trabalho. Só que eu achei que estava um pouquinho retrô demais. Queria trazer um toque um pouquinho mais futurista. Um pouquinho mais cyberpunk. E eu coloquei o roxo. Que é a cor clássica dos consoles da Nintendo. A gente tem roxo aqui em vários aparelhos. E é a cor do ambiente que eu criei aqui ao redor de mim também. Ah, isso é interessante. Isso é bem interessante. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Eu cheguei a fazer essa parte. Ela é totalmente opcional. Mas se você quiser colocar o thumbnail dos seus jogos. Sabe? Se você selecionar o jogo do Super Mario. Vai aparecer ali uma fotinho com a capa do jogo do lado. Ele não faz isso diretamente. Você precisa baixar um programa que não é muito difícil de usar. Chamado Scraper. Aqui ele te explica todo o passo a passo. Tem vídeo aí no YouTube. É um pouquinho complicado. Vou falar a verdade. Não é assim. Instala e usa e pronto. Você tem que seguir o passo a passo a risca. Tem vários checkboxes. Tem várias opções que você tem que fazer ali dentro. Tá vendo que aqui do lado direito tem o thumbnail. Tem a miniatura do jogo. A arte do jogo. Nem todos tem. Olha só. As aventuras do Batman e Robin. Não apareceu nada. Ficou preto. Mas o Alien 3 tem ali a miniatura certinho. Breath of Fire 1 tem. Breath of Fire 2 não tem. Tudo isso eu consegui usando esse programa. O Scraper. Ele é um programa que você fala em que pasta estão seus ROMs. Eu só selecionei ali a pasta ROMs. Ele encontrou todas as subpastas certinho. Procura na internet a capa daquele jogo. E insere num formato específico. Com subpasta específica. As miniaturas do jogo aqui do lado. Isso é super legal. Pelo menos pra mim. Que eu gosto de organizar muito bem os jogos. Então eu recomendo que se você tem interesse em organizar os jogos assim como eu. Essa é uma das melhores maneiras de fazer. Aqui já no finalzinho da página tem uma parte muito muito interessante. Que ele comenta todos os possíveis erros que você pode encontrar. Então ele fala aqui que no PSP. Se você quiser jogar jogos de PSP. Ele vem configurado pra resolução 2x. Pra duas vezes a resolução do PSP. O que em teoria é legal. Porque a qualidade fica muito boa. Porém pode ter problemas de performance. E aqui ele ensina como adaptar. Pra trazer pra resolução 1x. Que é a mesma resolução do PSP. Ele ensina você a fazer aqui nessa página. O segundo problema que ele te mostra. É que ele não recomenda que você desligue o aparelho. Enquanto você estiver no meio de um jogo. Então por exemplo. Eu estou aqui jogando Super Mario de Super Nintendo. Vocês lembram desse jogo? Esse foi o jogo que eu mais joguei na minha infância. Não é recomendado que eu só segure o botão de desligar. Até ele desligar. O ideal é que eu clique uma vez aqui nesse botão. Desça pra Close Contents. Que é fechar o conteúdo. Feche. E aqui no menu principal. Eu seguro até o aparelho desligar. Agora isso me leva pelo terceiro problema que ele aponta aqui. Que é muito muito interessante. Naquele jogo do Mario. Vocês viram a fase ali que eu tava. Talvez você não conheça. Mas aquela fase que eu tava. É logo depois que você ganha do segundo castelo do jogo. Sempre que você ganha de um castelo. O jogo salva. Quando você ganha de uma fase especial. Uma fase diferente. Tem a opção de salvar o jogo. Um dos principais problemas desse console aqui. É o que? Se eu tô jogando por exemplo Super Mario World. E eu salvei internamente pelo jogo. Depois fechei e desliguei o aparelho. A maioria das vezes. Não aconteceu dessa vez. Só que eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas a maioria das vezes. Ele apaga o seu avanço do jogo até aquele ponto. Ele não deixa salvo. Tem duas maneiras de evitar isso. A mais prática. A mais fácil delas. É apertar aqui o botão de desligar. E aqui a gente tem Save State e Load State. É aqui que eu normalmente salvo o meu jogo. Tá. O Save State e Load State tem várias vantagens. Eu não preciso salvar só quando eu ganho de um castelo. Como eu expliquei pra vocês. Eu posso salvar a qualquer momento. E assim que eu apertar o Load State. Ó. Vou sair desse mapa. E assim que eu apertar o Load State. Ele vai voltar pra aquele ponto ali que eu tava. Isso pode ser no meio da fase. Na porta do chefão. Logo antes de um inimigo muito difícil de ganhar. Então o Save State tem várias vantagens. Porém se eu quero jogar normal. Usando o meu Save State. Padrão do jogo. Tem uma maneira de contornar esse problema. Por que que esse problema acontece? Quando você salva o jogo. Ele cria um arquivo separado com o seu jogo salvo. O que é padrão nesse tipo de console. Só que por algum motivo. Alguma coisa do sistema dele. Quando você desliga o aparelho. Ele some com esse seu arquivo save. Ele apaga tudo. Uma maneira de corrigir isso. É antes de você desligar o aparelho. Abre um outro jogo. De algum outro emulador. Que não seja o Super Nintendo. E desliga o aparelho. Enquanto você tá rodando aquele outro emulador. Não é muito recomendado. Pra falar a verdade. Porque isso pode desconfigurar alguns outros emuladores. Mas. Aparentemente isso não vai deletar o seu save do Super Nintendo. De qualquer forma. Pra ser mais seguro. Eu recomendo que você sempre crie Save State. Que é aquela forma ali que eu te mostrei. Tem mais segurança. Ele vai ficar salvo no seu aparelho. E por último. O último problema que você pode encontrar. É que. Às vezes. Esses consoles antigos. Principalmente. Eles tinham proporções diferentes. Eles eram mais quadrados. E agora. As telas são mais retangulares. Se você se incomoda muito. E quiser jogar. E sentir diferença. Que o jogo tá numa proporção diferente. Eu pra falar. Pra ser bem sincero. Esses jogos. Que tem. É feito em pixel. Não me incomoda muito. Mas tem gente que se incomoda bastante. E tem uma forma de corrigir isso. Ele explica aqui direitinho. Mas basicamente. Você tem que. Dentro do seu cartão micro SD. Acessar a pasta emus. Dentro dela tem uma sub pasta. Chamada retro. Dentro dela tem uma sub pasta. Chamada retroarch.cfg. Ali no retroarch. Você. Abre ele. Como um arquivinho de texto. E dentro desse arquivo de texto. Você consegue mudar. A proporção do jogo. E aqui embaixo. Nesse site. Que tem um link aqui na descrição. Já falei várias vezes. Eles têm. Uma tabela com as proporções. Então o zero. É o 4 por 3. O 1. É o 16 por 9. E aqui você pode. Ir planejando. Como que você quer fazer. Aqui embaixo. Tem uma parte importante. Que se chama. Change Log. Olha só. Por exemplo. No dia 17 de janeiro. É quando. Não. No dia 12. Talvez. É. Olha. No dia 12 de janeiro. É quando ele. Atualizou. O Futurism. É quando entrou. O meu. Template. Ali no GitHub deles. Desculpa. Por demorar tudo isso. Para fazer o vídeo. Para vocês. Mas no dia 24. Que foi ontem. Eu acho. Ele. Adicionou. Algumas atualizações. Aqui. Nessa página. Essa página. É. A melhor fonte. De informação. Para o Pocket Go. S3. Por enquanto. Recomendo que você. Salve elas. No bookmark. De repente. Salva esse vídeo. Aqui. Numa playlist. Sua. Para assistir depois. Porque pode ser um lugar. Que você vem. Para checar. Se tem atualização. Para esse console. Esse console. Ele é super acessível. Tem um link aqui embaixo. Para você poder comprar ele. É coisa de 200. 300 reais. Pode ser que fique mais barato. Já já. Pode ser que saia. Uma atualização. Eu vou fazer alguma atualização. Aqui no template. Ainda quero mudar. Só essa bateria. Que não me incomoda tanto. Mas ela podia estar um pouquinho mais futurista. É um console que eu recomendo muito. Gosto de jogar os jogos clássicos. Do Super Nintendo. Principalmente nele. Porque ele tem o formato. Do controle do Super Nintendo. Então isso dá um poder de nostalgia. A mais. Quase esqueci. Um dos inscritos aqui do canal. Perguntou. Quais emuladores rodam nele. São muitos. Muitos emuladores. Eu não tenho certeza agora. Para te falar um por um. A gente tem aqui. Todos esses sistemas. Que rodam aqui dentro. E se você quer dar uma olhadinha. Nos emuladores. Que ele usa. Para rodar tudo aqui dentro. Eu recomendo que você. Entre aqui no GitHub dele. Baixe esse arquivinho zip. Abra ele. Que ali você vai conseguir ver direitinho. O nome de cada um dos emuladores. Esse é. Um resumo das. Melhores informações. E mais quentes. Desse console. Espero que. Se você está pensando em comprar ele. Eu recomendo. Vale muito a pena. Tem alguns probleminhas. Como eu te falei. O save dele. Não funciona tão bem. Então não confie. 100% no save do jogo. Talvez. Vale a pena. Você confiar um pouquinho. No save state. Quando você quiser salvar. Os seus jogos. Mas fora isso. Ele roda o jogo de Super Nintendo. Perfeitamente. Não testei ainda. Os jogos de Play 1. Porém. Acredito que seja uma boa forma. De jogar assim. Porque tem aqui. Todos os botões. Tem R1. R2. L1. L2. Então tem dois botões de ombro. Aqui em cima. O que torna aqui. Um dos consoles perfeitos. Para jogar Play 1. Se eu não me engano. Os jogos de Play 1. Não eram necessários. Usar um analógico. A maioria dos controles de Play 1. Nem tinha analógico. É isso. Vocês ficaram alguma dúvida. Deixa aí embaixo. Quero responder vocês. Se. Estão interessados nos consoles. Ou se você acabou de comprar. E assistiu esse vídeo aqui. Antes de comprar. Me conta aí. Que eu estou curioso. Acho que vocês não vão se arrepender. Se vocês querem algo mais potente. E estão afim de gastar um pouquinho mais. Recomendo o Retroid Pocket 2. Que para mim. É o top 1. Portátil até agora. Tem também alguns equivalentes da Umbernic. Esse lançou depois dos da Umbernic. Para falar a verdade. E da Umbernic. Pode ser que seja até melhor. Em algumas situações. Porém. O design desse. É imbatível. Você tem um Umbernic? Me fala aí. De repente você tem um Umbernic e o Retroid. Quero saber qual a sua comparação dos dois. Porque tem gente que pergunta no comentário. Às vezes. Que eu acho. Comparando os dois. Mas eu não tenho outro Umbernic. O RG350. Algo assim. Pocket Goal S30. Review mais completo da internet. Em português. Que vocês podem imaginar. Está feito para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Quero agradecer a você que está assistindo até o final. Porque uma das minhas metas desse ano. É chegar a 4 mil horas assistidas. Para virar um dos parceiros do YouTube. E você que está aqui até o final. Já está me ajudando muito. Se quiser continuar me ajudando. De repente. Se inscreve. Dá um like. Comenta. Muito obrigado por acompanhar. E eu volto já. Vou jogar um pouquinho de Mario agora. Valeu.